Oiê! Este é o canal Malu Visita e hoje vai rolar aqui na nossa cozinha um doce de leite talhado. Para fazer um doce de leite talhado você vai precisar de 1 litro de leite, 1 limão e 200 gramas de açúcar. Você também pode usar especiarias. Eu usei canela e cravo, mas você pode também usar essência de baunilha ou uma outra especiaria a seu gosto. Vamos começar colocando o açúcar para fazer uma calda. A calda acontece naturalmente, você não precisa ficar mexendo, vai olhando de vez em quando para ver se nenhum pedacinho cristalizou até que ela fique no ponto de calda. Nesse momento você escolhe se você quer o seu doce mais claro ou mais escuro. Apague o fogo e coloque o leite lentamente. Eu digo isso porque o vapor sobe muito rápido e você pode se queimar. Coloque todo o leite e mexa. Você vai perceber que os cristais de açúcar ficaram embaixo. Em fogo baixo, dissolva todos os cristais. Até aqui está muito fácil, não é mesmo? Você está gostando? Então dê um like, se inscreva no canal para receber todas as nossas novidades. Fazemos dois vídeos por semana. Depois que você tiver todos os cristais dissolvidos, você vai adicionar o suco de um limão e esperar com o fogo apagado cerca de 3 ou 4 minutos até o leite talhar. Com o fogo baixo e o leite talhado, mais ou menos de 20 a 30 minutos para que a calda reduza bem. Então você já pode desligar e o seu doce está pronto. Gente, 24 horas depois, está aqui o nosso doce. Claro que você poderia ter desligado antes e deixar um pouquinho de mais calda, mas a gente gosta sim, então a gente deixou apurar bem. Olha só a textura do doce. Doce de leite talhado. Muito simples, muito fácil de fazer. Você vê aqui a calda. Você pode servir com creme, você pode servir com creme de queijos, você pode servir com queijo mineiro fresco. Vamos provar? Só posso dizer uma coisa para você. Façam, façam, porque é uma delícia. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E aí